Fala aí queridos, tudo bem? Esse aqui é o melhor ângulo que você vai ver do Battlegrounds hoje, olha Olha isso Eita porra Ó, como vai? Cara, eu peguei o melhor ângulo de sarra Da história, velho Nunca vi nada igual Ó o olho, ó o olho, ó o olho do cara ali, ó Caraca, moleque Eu vi uma galera caindo, eles estavam indo pra lá também? É impressão minha? Não, só nós Ele tava caindo longe aqui Mas eu peguei um carro Pegou? Peguei Olha aí, olha aí Ah, você vai, sério? Eu não vou conseguir não, velho Não, cai nas casas, mano É não, eu caio nas casas, chego bem perto, mano Bem perto mesmo Ah, você ia tá bem pra baixo Eu não, eu caio lá, tranquilo Pedro, tem um carro indo na sua direção Bateu, né? Filha da puta Acabotou meu carro, velho Cusão Mas tá de pé ou? Ele tá de frente com ele Ele tá atrás do Pedro agora Ele tá sem pistola, ele tá sem nada Ele tá sozinho Não, não, não Tem uns caramentos dele Tá nessas casinhas que você vai passar agora Na sua esquerda Tem três malucos Tá vendo como é bom cair depois? Ih, ele acabou Andiota Nossa, assustei Vamos, 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 vamos Relaxa, 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 relaxa Não, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vamos Tem uma M16 Que coisa dá pra segurar aqui Acelera Acelera É nessas casinhas? Aqui, ó É lá atrás É as últimas casas É, gente Não muda as casas não, pelo amor de Deus Eu não sei quais são as últimas casas que vocês vão falar Não, eram essas daqui? As casas que vocês não têm? É, elas lá do fundo, mano Depois do prédio É, depois do prédio Aí elas ficam no fundo dos prédios Ah, entendi Cê é bonito, cê é bonito, cê é bonito demais Por isso que eu queria testar Essa granada quebra vidro Não, se você arremessar direto ela aqui Queica Eu não sei se eles atualizaram Ah, queica mesmo Queica mesmo Ó, ó É vocês de carro não, né? Tem carro vindo aí Passou Foi lá pra nossa casinha Tá me vendo Foi pra nossa casinha Não, ele vai Vai atravessar a ponte Travessou a ponte Travessou? É o cara que bateu no Pedro Não atravessou não Acho que ele Travessou Tô atrás dele aqui, correndo Tá bom Que você tá correndo atrás dele? Que eu vou pra minhas casas Essas casas aqui, filho É recheadíssima É, essas casas são boas mesmo É um puta ponto maneiro Pra lutear essa porra aí Bom, eu vou aproveitar que cês estão de boa Eu vou indo pelas casinhas no meio da cidade mesmo Só que a gente tem que estar mais próximo, né? Tá bem longe mesmo Sempre faz a mesma molecagem É, eu vou ir no hospital ali E viu a gente Já é que deu É Tem TV pra cá, Pedrinho? Não Nossa, o Jeep é uma merda, né, mano? É, horrível É muito lento Puta que pariu Além de ser barulhento, que cê é uma porra, né? Ele é lento, ele é alto Então, tipo, dá pra você pegar ele E, tipo, mirar no motorista Muito fácil Ai, que merda Não achar nada interessante Nada, nada Nada, nada Nada, nada Quase o desafio da pistola, né? Só de pistola Quase também nessa, velho Beleza Isso aqui é interessante Ah, quase nessa Tava de M16 aí, velho Ah, tô só de M16 ainda 30 bala E aí, Pedrinho Como é que foi o loot? Ah, o MP de silenciador GG E uma escarada O MP de silenciador É o bicho, mano Tem pra ninguém, não Tem o M16 aqui, ó Vou deixar as balas aqui pro seu Tá lagando muito no jogo Gente, alguém aqui mora em São Paulo Tem tripé sobrando? Sem piada de pinto Ah, eu demorei pra entender a piada A risadinha de vocês Logo, logo o quem? Logo Não, é sério Eu preciso de um tripé Logo o dono de um tripé Preciso de um tripé Eu ia comprar Ô, coração Eu tenho um só, né? Que é o que eu uso Então não é sobrando Mas ele é bem São bem maneiros Tem um pico legal pra comprar no 100 Então não sei se você, tipo Tá de boa pra receber Dá pra você comprar pelo Mercado Livre, mano É importante Tem um tripézão Nice É importante É, dizem que não é muito importante Mas eu julgo importantíssimo Eu também julgo importantíssimo Tem um bom tripé Não, mas é sério É Tem na República Um bom tripé faz diferença na hora do amor? Porque, tipo, o tripé é meio foda Porque às vezes você vai achar na internet Você vai falar Puta, esse aqui é maneiro Você vai ver a medida E vai falar Caralho, ele é grandão Aí quando você vê Não é tão grande, entendeu? Você fala Ah, até que não é tão grande E aí já não funciona Um bom tripé Às vezes te frustra Para Descubra hoje No nosso papo calcinha Agora Lá você consegue testar, entendeu? Tripé Eu queria saber o nome do pico Que eu não faço ideia Qual que é, mas Caralho, quer ver um barulhento Da porra, mano Toma no cu Queridos, eu não gosto de ser pessimista Mas a gente tem que ir embora Não, e eu tô com o quê? Eu tô com uma K Zero mira Eu tenho... Eu também não achei dessa vez não Pô, eu achei uma quatro vezes, né? Deixa eu olhar só Achei um... Mano, agora medkit Eu tenho a roda aqui, filho Essas casinhas falaram Ah, melhor casinha Essa casinha tem o melhor layout mesmo Para loot Boa É, essa eu acho que é a definição mesmo Tipo, essa de dois andares E pãs Três combos no andar de baixo Três no andar de cima Exatamente Bora Vocês me buscam aqui? Pegaram o carro aqui Bora, esperinha Desce Ai, caralho Que sorte da porra Peraí Segura aí, manos Cadê esses car Escar 556, 556, 556 Ah, sério Que lotou, brother? Queridos Vem onde eu tô aqui Que tem munição de 556 E energético E eu não tô conseguindo pegar mais Bora, bora, bora Para pra te vir Peraí, peraí Vou descer a munição, vai Tem M16 aqui Ninguém precisa Nem 556 Não, não, não E munição de AK Precisa Eu vou embora Seus putas Calma, Pedrinha Calma, Pedrinha Tá suave, ó Primeiro choque, mano Não gosto de levar o primeiro choque Eita, tem uma 4x aqui, mano Ainda bem que É a minha 4x, esqueci Ah, não vem, não É minha, é minha Eu falei que Não pode ficar, foda-se Eu tenho uma laser aqui Eu não jogo bem de 4x, não Cadê? Cadê a munição? Ah, não, não é minha não Era a outra mesmo Pode ficar, pode ficar Tá embaixo Tá na cana, não dá de baixo É, como você não vai Bora, gente Tá chegando, vai Caralha Isso deve ter uma porra das munição, mano Tá tipo mentiroso Bora, galera Vamos embora, vai, vai, vai Tô pronto, tô pronto Cadê as munição, mano? Eu peguei Depois ajudou Eita, olha só Vai, vai Vai atrás Para não, para não, para não Ah, não dá O Jeep é muito lento Não, não, não Vai atrás, vai Não, vai embora, vai embora É muito lento, é muito lento É muito lento, é muito lento Do lado do hospital, queridos Vai embora, vai Para de burrice Pra que isso? Tem que rodar Energia, médico Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho Não para, não para, não para Vai fechar Não para, não para, não Não para, não para, não Ó, aqui foi Aqui vai ter cara, não vai não Foi mais ou menos onde os caras desceram, não foi? É, tá aberto, tá aberto Tá aberto, tá aberto, tá aberto Olha, eu pego Onde, 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 onde? No meio dessas casas É sério? Então tem cara, então tem cara Não vai Vai dar merda, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Valei para não parar? Aquilo ali, fudeu Vai, 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 vai Sem ser burro, porra Vamos ganhar Eu quero ganhar uma hoje É um match, mano Bora aqui, ó Pochincão Vamos pochincão Vamos pochincão Vai, vamos para lá, logo A gente troca numa casa lá e ganha essa porra Eu estou injuriado, nego A gente não em mim Eu nem vi Vamos, ó Para nessa casa que eu marquei ali A gente fica Ou aqui, assim, ó Não, aqui é bom A gente fica beirando o verde ali, entendeu? Deixa o jipe perto Deu merda, a gente corre Eu prefiro aqui Não, não Aí depois a gente toma tudo de costa Para quando fechar para cá, assim Mas sempre fecha aqui Sempre fecha aqui, ó Sempre fecha aqui, ó Você está confundindo Aqui tem um valetão Não, aqui tem a torre O valetão é aqui, ó O valetão é aqui, ó Nossa, mano O Pedro, ao invés de dirigir Oxe, mano Era para a gente pegar um carro bom, seus Era, sim Você estava no mapinha ali, ó Não, mano Eu parei atrás do carro Virando para o E ainda Para aparecer quem é esse Nossa, você é esse Caralho Mano, admite Você estava no mapa, Pedro Não estava no mapa Eu fui parar atrás do carro Vou de trocar de carro Dimite, Pedro Melhor Vai, Pedro Admiti logo Ó, é Aí Aí Vocês querem pegar o loot? É sério? Não, 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 Pedro Vamos ganhar, Pedro Vamos ganhar, Pedro Não tem para que isso Ah, não Vai, vai, vai Vai, Nedro Vai, Nedro Ah, mano Tá com vontade Mano, quando tá com vontade Tem que ir, Pati Eu tô com vontade De boa Eu só quero muito esse air drop Aí, mano Nós também não tem muita coisa Para ti Pode até chegar lá Meu Deus Já falei que vai dar merda isso aí, hein Vai não, vai não Ó, tem outro air drop ali Já tem mais um aqui Cadê o outro? Tá, um pouquinho para a direita Um pouquinho para a direita Não, pega o que tá caindo primeiro, né Ó, na nossa direita Exatamente na nossa direita Para o carro bem perto Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Desce e pega Vai, vai, vai Vai, caralho Ó, aí A WM Também, também, também Vai, vai, vai Vai logo, Pedro Tô pegando, tô pegando, tô pegando Tô pegando, tô pegando Calma, peguei tudo Vai, mano Vai ser guloso, vai tomar no cu Esse daqui, acho que Vai, vai, vai Carro, carro, carro Vai, vai, vai Ó, pararam, pararam Tão atirando Vai, vai, vai Só vai, só vai Desce o turbo, desce o turbo Não, linha reta não Linha reta não Azul, azul ou verde Azul ou verde Azul é melhor Falei que ia dar bom o airdrop Ah, foi bom mesmo Tava bem posicionado Quando tá com vontade Não pode passar vontade Caçador de airdrop Boa, boa Mete o carro no meio da E o carro parado ali Não tinha uma mira Pra AWM Eu tô com uma AWM sem mira Alguém tem ou qualquer coisa? Eu tenho quatro vezes Vem cá Sobe aqui Caralho Saber de reparar que tem uma AWM sem mira Não tinha porra nenhuma lá Dropei Valeu Vocês querem pegar outra casa Ou querem ficar aqui? Melhor pegar outra Mas aqui não dá Não dá Não dá Dá liga Não dá liga não É uma merda mesmo Eu já ganhei um jogo aqui Mas beleza Devagar Já ganhei o jogo Já sim E te carreguei ainda E o carro parado Tá varado bem ali embaixo Onde? Onde você acha que os caras tão? Nessa? Eu acho que os caras tão nessa De três andares Essa aí mesmo A que vocês marcaram Vamos lá? Essa é boa de ficar Lá em cima Tá tudo aberto aqui Vamos lá De três andares E ficar nela? Andares não Dois andares Essa daqui Qual que vocês vão? Essa aqui eu tô não? Gente, a gente tá todo separado De novo Vamos ficar essa ali Essa aí é boa É, a do Sterling é a melhor mesmo A do Pedro eu não gosto não Agora quem é essa aqui? Vai Fecha a porta quando entrar Peraí, peraí Que eu tô indo ainda Ó, não tem ninguém Nessa Da nossa frente Ah, fodeu Se os caras estiverem rastejando Quero ir pro telhado Peraí, peraí, peraí Cheguei, cheguei, cheguei Vambora Quer ir pro telhado? Cadê? Cadê o bug? Dá pra ir na outra casa do lado E ir pro telhado Ah não, foda-se Olha O telhado aqui é GG Deixa eu pensar Deixa eu pensar Qual o caso que dá pra ir pro telhado? A verde ali Ó Ih, fechou Fechou fora Ah, é sério? Ah, meu Deus Vai ser um Deus nos acuda agora Bora, vai Tem um Dacia aqui na frente Vamos roubar aquele Dacia Rouba aquele Dacia Daquele maluco ali É pra cá, é pra galera É pra cá, é pra galera Pela porta da frente? É, filho É aqui que a gente sai Aí, coverzinho Covernation, filho E aí não, aí não pulou não Entra aqui, entra aqui, entra aqui Vambora, vambora, vambora 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 Dirige, caralho Tá, tem Tá indo Ah, eu bati, caralho Não era eu, né Eu mudei, porra Ah, porra Bati, bati, você tá pulando errado Eu sei, calma É porque não tem como voltar aqui assim Calma, calma Meu Deus Nossa, onde é que bati? Meu Deus Meu Deus Confia, confia, confia Confia, confia, confia Confia, confia Confia, confia, caralho Eu sei o que eu tô fazendo Pega no meu pau Nossa, seu Meu Deus Meu Deus do céu Confia, porra Foi só um backflip Eu confio Caralho O Batman Acho que é foda Dirigindo Vamos pra torre do Harry Potter Torre do Harry Potter Torre do Harry Potter Só mais as casas aqui, mano Aqui tem gente lá Nossa, esses caras tem um monte de casas amarelas Essas casas amarelas são amêndoes, Sarinha Essas aqui são melhores de ficar Essas aqui na frente, ó Tem cara na direita Essa aqui tem cara Essa aqui tem cara pra caralho Essa aqui tem cara pra caralho E ó, mó campo aberto Vamos ficar nas pedras então, mano Vamos ficar nas pedras aqui, ó Tipo aqui assim Pode ser Pode ser Eu gosto de ficar na costa Nas pedras Tu apoia Quais pedras? Aqui? É Pode ser Só escolhe um lugar e para Tomem cuidado, hein Vocês tem alguma mira? Qualquer mira aí? Ó 100, 200, 300 Eu tenho uma 4x Mas tá usando? Tô Não, caralho Não, porra Eu quero uma mira que vocês não estejam usando Porque eu dei minha 4x pro Pedro Ele tá sem mira na minha Eu não Eu tinha 0 mira Eu tinha 0 mira Eu não achei nenhuma holográfica na semana O carro tá atolado? Porque se a gente precisar dele era bom Não Não, tá não, tá não Era bom ele tá funcionando É, vai vir muito cara de pochink, velho Ficaria dinheiro com os matos ali na nossa frente Devia esperar, né? Ai meu Deus Desculpa Desculpa Fui eu, fui eu Desculpa Pensei que era um cara e era só uma porta Será que foi um cara? Avisa pra gente dar uma olhada Porque aí qualquer coisa É uma WMizada na cabeça É É verdade, né? É WM Dependendo do que acontecer Dá pra pular aqui pra baixo E sair nadando É Mas aí é o último caso mesmo, né? É Ó, peraí Chuu, chuu Ó, o carro tá vindo 300, olhando 300, desceu nas colinas Lá Desceu Acho que foi lá pra torre do Harry Potter Pelo jeito Ó, tem gente nas casinhas amarelas, viu? Tem um carro parado lá no meio Tem Nas casinhas mais... Oxe Não, entre um complexo e outro de casas Barra parado lá Buda matou Lincoln Deadly Carro Nossa, fechou na gente aqui, hein? É Mas a próxima vai fechar fora Não, mas... Fechou ruim pros caras do Harry Potter Cuidado Se a gente precisar pular aqui na costa Dá pra ir indo pelas pedras? Ah não, se a gente pular aqui a gente morre, velho Não, dá pra pular na água Dá pra pular na água Dá pra pular na água Carro, 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 carro No nosso 240 Parou nas pedras Não, não dá engage à toa, mano Não dá engage à toa, relaxe Se eu tivesse um tiro livre eu ia pegar Mas não tinha não Dois caras só Como é que você subiu aí? Pelo outro lado Ó, tem um cara no mirante lá também Acabou de entrar na casa O dessa pedra aqui na nossa frente Eu não sei cadê ele Eu não tô vendo mais Não sei cadê ele Não sei onde é que ele tá Caralho, tá correndo, filho da puta, ó lá Tá vendo ele? Não Eu nem tô... Só você tá olhando pra esse lado Eu tô olhando na nossa lateral aqui Tá merda, tô tentando circular a visão aqui Tem 200, 300, 400 vezes Ah, ó, tem um cara, o Pedro, ó NE, mano Descendo sozinho, ó 30, 30 Atrás dessa árvore gorda 30, ó Eu não tô vendo Não, eu não tô vendo Ele tá atrás da pedra Ele tá atrás dessa pedrona grande agora Tá Não perto Ele tá se escondendo atrás Mas não tá colado nela Ele vai vir em direção a ela Beleza Ah, eu tô vendo, eu tô vendo Peraí Detendo o peito Mano, eu não deitou Vou lá atrás da árvore Tem mais três vindo Tem mais três vindo Ó, tá vendo? Mesma coisa 30 Eu nem vou atirar Mano Atrás da gente, Patipo Atrás da gente Atrás da gente Já vira a gente Pedro, Pedro, Pedro É, 105, 105, 105 Tá vendo? Então, alguém tem que ficar de olho nos caras lá Tá Tá vendo? Tá ali Tá ali Ele Ó, a carro agora, hein Leitou 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 Boa Boa Oi, oi Cuidado, agacha Ó o cara lá O cara lá na colina Ó Ah, roubaram meu Certei um Caiu 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 Ele Tá caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Ele Ai Fica Filha da puta Mano Não Atira na água que não pega Bom, ele Deitei 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 Ah, o da água ali morreu também no choque Impossível Tem um ali Tem um aqui Vindo aqui Tá muito perto Tá caindo Ó Tá aqui Ó Tá aqui ó Caiu, tá nas pedras, tá nas pedras Relaxa Mano, melhor a gente adiantar o passo, né não? É, mas tem maluco aqui, ó Tem os maluco aqui que viram a gente Cadê? Matei, matei, matei Vamo lá Só que a gente chamou A gente chamou A gente chamou A gente chamou muita atenção Aí, agora fechou longe pra caralho da gente Lá, nossa, na segunda casa onde tem gente Vamo lá E aí, carro ou andando? A pé ou de carro? Não, carro é vacilo Só se um for de carro chamando atenção, os outros vão a pé, velho Era você mesmo? Era eu Que lixo Tá no vídeo, hein, Guaxinim Morreu ao vivo Vamos de carro ou com a pé? Vamos de carro, vamos de carro, mano Então vai, vai, vai Por onde? Por onde? Por onde? Por fora ou por dentro? Vou por fora Aonde vocês querem parar? Aonde vocês querem parar? Dá carro Calma aí, calma aí Aí no amarelo Nas pedras Nessa pedra Nessa pedra Nessa pedra Essa pedra Aí mesmo Aí mesmo Vira, vira, vira Ó, tem cara No 60 No 60 Tem um jipe ali parado Tem um, filha da puta Tá 100, 200 metros Beleza, segura Segura Espero os caras dar a cara agora Não vamos ser a gente a dar a cara Vê se tem cara na direita Naquele jipe, hein, mano É, pros caras olharem pro outro lado Fica tranquilo Não, não, não Fica tranquilo Fica tranquilo Confia Confia, Macau Confia, confia Não errei o Macau Não errei o Macau Não errei o Macau Não errei o Macau até agora Me respeita Caralho Nossa, eu acertei um tiro também Mas também não errei o Macau Quando eu vi o clink De soltar o pininho Eu falei pronto Que maneira dessa porra Nossa Tá, tá, tá bem na gente, hein Tá na gente ainda É, aqueles caras do jipe Os caras do jipe Os caras do jipe não vão ter que... Ó, 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 ó Tem na nossa esquerda aqui W, 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 NW Cuidado É, esses caras... É, essa pedra, metade dela Tá fora, então Deixa os caras tretarem Deixa os caras tretarem É, relaxe, relaxe O do jipe, o do jipe, o do jipe já tinha corrido pra cá, hein Pras casas, entendeu? Será? Será? Eu vi ele correndo Eu falei que ele tava correndo Ai, ai, foi a gente? Foi, foi a gente, né Foi a gente De algum lugar, de algum lugar De algum lugar Não tô vendo, não tô vendo É dentro da casa amarela Dentro da casa amarela 30 graus Calma, calma Fica aí Vem cá, vem cá, vem cá Não vai não, não vai não Relaxa Quando começar a pegar fogo A gente pula pras pedras Quem tem smoke aí? Joga umas smoke aí Segura, segura Relaxa, sem pressa Ó, por fora, por fora, por fora Fora, vai Todos, todos estão vindo Eles vão rushar na gente Olha, eles estão correndo Vai, tá vendo aí Vai matar, vai querendo matar Vai querendo matar Calma, calma Por que você tá deitado? Por que como? Eu falei triste Deitei, deitei, deitei É, mas eu te levantei, porra É, calma A outra cara, a outra cara Boa, acalmou Tem um dentro ainda, hein Ai, granada em mim Granada Ai, caralho Ali, ali Tá vendo aí E um dentro da casa Eu preciso da porra da mira do Pedro, vai Pega, vai atrás Vocês tem que chegar um pouquinho pra direita Que medo você tava Quatro vezes, né Aqui Que beleza É Sério, tá safe Calma, calma Eu tenho visão do cara da casa amarela Eu dei um tiro de 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 AWM nele Tá se rilando essa arrombada Fica aí, tarinho Se eu morrer, você pelo menos leva Calma, calma Relaxa, relaxa Tenta vir pra mim Você tem que vir aqui Você tem que vir ali Ele não consegue ir pra você não Mas se eu for, eu vou morrer Se eu for, eu vou morrer Não vai não Vai pela tarra das pedras, mano Tem que ser muito rápido pra te ver Eu ainda tenho o medkit Senão não dá não Corre e vem Ah, eu não sabia que não ia dar Corre, corre, corre Eu sabia que não ia dar, mano Eu sabia Tinha certeza que não ia dar Desce aqui, Stereo Se joga aqui embaixo Se joga aqui embaixo Se joga aqui embaixo Se rila, Pajip Se rila, Pajip Se rila Eu sabia que ia dar merda, mano Vem, 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 vem Peraí que eu tô bugado aqui Vai, levantei Ah, e a porra do gás A porra do gás Não, vai dar tempo Ah, porra Você não pode se mexer, Stereinho Você tem que me curar, velho Eu tava tentando Mas se você se mexer Sai, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, não tô sempre Não dá, não dá Agora não dá mais tempo Não dá mais tempo Falei que não ia dar, mano Eu devia ter dado cover Pelo Stereo não vindo pra cá Mano, você não conseguia dar cover, mano Tinha um cara no meio das casas Não é só o dentro da casa Entendeu Tem 11 cara Tinha 11 cara vivo, mano Boa Caralho Agora fechou Nossa, que lugar merda pra fechar E é pior que você acha que você não sabe mais não, né, Petito? Sobe É que sobe Não sabe não Não sabe mais não É por aí mesmo, Petito Se você conseguir ver, você é por aí Ah, mano, que puta Que bosta Caralho Que bagulho frustrante, mano Caralho Pode te ver Como é que você foi Consegui, consegui Peraí, peraí, peraí Consegui, consegui Cuidado, tem um maluco aí na sua direita ainda 22 segundos, 22 segundos, 22 segundos, mano Não, matei aquele cara Ele morreu, caiu, foi dentro? Morreu, morreu, caiu, foi dentro Não deu não Não tinha Ele tinha caído Não, ele morreu, morreu Contou como morte Morreu Ah, tem um ali, ó Mas ele morreu Porque depois os caras mataram ele Não, não foi na hora Não, foi na hora Eu dei o tiro, a morte contou pra mim Eu dei um bocão e ele morreu Hum, então tinha um Galera, vocês estão me ouvindo? Eles estão embaixo de você Ele está embaixo de você Aêêêêê Olha que ótimo Olha que ótimo